Eu ainda acho que ele tá por aqui, velhos Ó Ó os caras tentando sair por ali Ai, ai, ai Sai correndo, todo mundo saindo correndo e a gente... Aaaaaah Uhul Xalalá Vamos pro lado de cá Pera aí, acho que é uma péssima ideia o que a gente vai fazer aqui agora Mas por que não? Né? Vamos sair daqui Colocar a bateria no carro Os caras já botaram a gasolina? Ai Aaaaaah Tá aqui Vamos rodar o carro então, Jesus Opa, opa, opa Ciranda cirandinha Ai, ai Safado Você botou a madrinha, eu não vi Que vacilão, cara Não, isso foi indíquo Não me quebre Aaaaaah Que horrível Cai, nossa, cara Burro Ele quebrou, ele quebrou o negócio Nooo Não, quebrou não Tá ali do lado do carro Que zoado, velho Vou pra outra partida Que engraçado Mas zoado Mas Nossa, toma esse tiro burrão, velho Tá louco Vamos embora Eu tentei ajudar Trouxe a bateria pro lado do carro Não digam que eu não ajudei Próxima partida Fala aí, seus bonitos Estamos aqui com mais Friday the 13th Será que a gente vai conseguir jogar de Jason? Será que vamos jogar de Counselor? Será que vamos viver altas aventuras? Isso com certeza Vamos lá Trinta segundos Trinta segundos É tudo que a gente precisa Para sobreviver Tem gente correndo pro lado de lá também Tem alguém vindo desesperadamente Do lado de cá Ih, o Jason chegou Vamos ficar quietinho Vamos ficar quietinho O que ele tá vendo Opa Apareceu ali Tá correndo atrás da menina A gente tá aqui Respirando assim Ele não tá vendo Nossa Tentou esfaquear ela Só não vem me avacalhar Não corre pra cá não Não corre pra cá não Ó Ó Ó Azetou mais uma facada nela A polícia já chegou Acho que sim Tem um carro chegando ali, cara Ai O pessoal tá fugindo de carro O cara vazou O carro tá vindo Ah Que tensão A mulher tá tentando lutar contra o Jason Estunou ele Pera aí O carro tá aqui O carro tá aqui Me ajude Deixa eu entrar Vem gente Alguém dirija o carro, gente Ah Que coisa tensa Não precisava ser assim Eu dirijo Eu dirijo Eu dirijo Vamos 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 Ah Vamos embora Jasonzinho tá aqui É Apelamos o jovem Ah Foi mal, amigo Eu te traí Sacanagem Vamos levar a galera pra fora daqui Nossa Dirigi o carro Sabão, cara É muito difícil Ai Cadê Aqui A polícia tá aqui Ai Bati o carro Foi mal, gente Foi mal Foi mal Sai do carro Sai do carro Sai do carro A frente do carro Foi terrível Mas a gente Escapou de Jason Eu acho que a gente Matou metade do time Que eu sou Batida do carro ali Mas ó Ganhamos aí Ganhamos os pontos Por ter escapado A gente não vai perder XP Parabéns pra gente Fomos Os únicos Que escapam Não, aliás Duas pessoas escaparam Higgins Haven 1984 A turma de Joãozinho Foi acampar Mas não chamou Joãozinho Uou Olha só Gente A gente é o Jason Ok, mamãe Eu não falo Mas dessa vez Eu falo A gente tá com o Jason Ué A gente tá com o Jason O Jason Tiozinho Ou o Jason normal Enfim Não sei nem se a gente Tá com o nosso Jason Cabeça de coisa Ah, não É o Jason que a gente escolheu Beleza Somos o Jason Então, cara Vamos ver se a gente Consegue ser um Jason Melhor do que A gente foi Nas últimas partidas Vamos usar a nossa Incrível habilidade De teleporte Para essa área Oop Cheguei Olha a galerinha Jason usou na área Pessoal aí Sense está disponível Então vamos ver Se a gente vai melhor Do que a outra vez Que a gente jogou de Jason Que foi um fiasco Olha só Eles estão procurando E o meu Jason Tem uma lança Ao invés de uma faca Ó Jovens Cheguei Como é que vocês estão? Todo mundo de boa? Estamos tentando Pressentir aqui o medo, né? Acho que não tem ninguém Já saíram vazados Todo mundo sai correndo Eu sou o Jason O maior civilizado Ó, tem gente ali Aquela casa ali A gente ainda não desenvolveu Nossa habilidade de correr Pro lado de cá, hein? Então Basicamente Vamos fazer aqui assim Um teleporte aqui Pro lado do carro Vamos ver Será que tem pessoas Por aqui? Vamos na casa Esse Jason aqui anda, cara Ele não corre Se o outro era lento Esse aqui é um pouco mais Eu acho Demora um bocado Pegar uma faca, cara Tá maluco Vamos lá, então Ó, a pessoa correndo ali, ó Oh, yeah Opa Shift tá disponível Então vamos pegar Uhul Eu posso sentar aqui? Não, né? Botar uma armadilha aqui assim Pra se alguém pisar Já era? E aí, gente? Jasonzinho na área, rapaziada Vamos chegar por trás aqui Estão tentando sair ali, ó Olha o Jasonzinho, ó Dá um olé Aquele olé marotíssimo Uuuuui Pega! Isso! Morte! Mata, 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 mata Uuuuuh Não sei como é Caramba, estrangulando Faleceu! Primeiro aqui Nossa, velho E a menina saiu correndo ali Eles deveriam morrer Fazer eles sofrerem como nós fizemos Tá comidinho, mamãe Tô chegando, ó Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Cheguei! Ai, caramba Faquinha Uuuuuh De novo A gente só tem uma faquinha Ela tá um pouquinho mais lenta, né? Você... Parou Por que parou? Me diz Começou a correr desesperadamente Pera aí Acertou? Então vamos fazer o seguinte Cheguei, galera! Vamos fazer festa Oh, caramba É meio... É meio trash Pega ele aqui Isso, amiguinho Agora morre também Olha a sua cara de desespero Ah, ok Mesma, mesma kill Na cara dele Já era O segundo já se foi Obrigado, mamãe Você tá feliz comigo Tá orgulhosa de mim Não quebra as janelas da casa Porque ninguém vai sair aqui Olha essa pessoa escondida ali, ó Eu tô te vendo Ah, não É um rádio Safados Vamos tentar fugir pra lá Tentaram me enganar Mas não vai ser dessa vez Ó, 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 ó E aí, amigão? Tudo bem com você? Não vai me bater, hein? Aê! Vamos matar com o dois Ah! Usou a faquinha! Fiquinha! Ah! Mamãe Calma Eu sou o Jason Eu não morro Vamos atrás Ai, saiu correndo Maldito vacilão Usar a senso aqui, ó Pra gente achar Cadê o jovem? E vamos pegar ele, caras Vamos pegá-lo Para aqui na frente dele Tem faquinha? Tem Então vamos mirar nele Errei Vamos segurá-lo Corre não, filho Eu sou mais Nossa senhora Eu sou muito lerdo, velho É muita lentidão, Jason Vai, filhote Ó, o cara entrou na casa Ele saltou na casa, né? Vamos lá, então O cara tá ali Dá pra jogar uma faquinha nele? Oh, yeah Nossa senhora Vamos tentar segurar aqui Uou! Jocou bombinha Ai, prendeu a gente O cara tá cheio das itens, né? Olha lá Tá tentando sair pela janela Vai, Jason Vai! Oh, bombinha Tá me prendendo Olha o cara Metendo bala em mim, cara Errou o tiro Errou o tiro Tava aqui do meu lado Errou Tomou uma olhada O Jesusão, cara Beleza, então Vamos pegar ele ali Parou Acerta Eu sou vesgo Caramba A perna dele A perna dele está machucada Toma mais Isso Isso E agora mais isso Pronto Toma isso Você é o Tommy Javis, cara? Pronto Morreu E você? Vem me ajudar Tá pego também, rapaz Aê Segurou Segurou Isso Delícia Mais um aqui Vamos lá A gente tá mandando bem, cara Matamos três Quatro Tem quatro pessoas vivas Como assim? Três agora, eu acho, né? Isso Mais três vivos, cara Opa, opa, opa Estamos vendo aquela casa ali Não prende não, velho Você fica um pouco restrito Pela jogabilidade da parada Ó, o bichinho Acho que tá Será que tá dentro da casa ainda? Tá na outra casa Vamos fazer o seguinte, ó Tá saindo correndo Eu tô vendo só a lanterna ali Aqui agora a primeira janela Isso Nossa, esse Jason é muito lerdo, cara É muito lerdo Ai, ai, ai Eu queria um Jason com a velocidade do Sonic É isso aí Pega essa faquinha aqui, vai Pega logo, cara Beleza Vamos lá Temos mais o que fazer Tá vendo, cara? Se você vai pegando o jeito da coisa Vai funcionando um pouquinho Melhor Não digo aí, tipo Nossa Senhora Que cara bom Mas Também, né A gente já matou mais E temos um pouquinho mais De conhecimento Do que a gente tava fazendo A grande problema Que é o grande problema Que é pra esse negócio Caramba Ele quebra muito fácil, cara O grande problema aqui É lidar com a jogabilidade do jogo Que não é das melhores Ai Em alguns sentidos Assim você Beleza Em alguns sentidos Vamos ver se tem alguém Escapando Não, ainda estão de boa Você briga muito O Jason não é tão simples Assim da gente poder Olhar Vamos fazer um sense ali Dentro daquela casa Tem gente Vamos lá Vamos ver o que tá rolando Por aqui Ó Opa Tudo bem, rapaz? Tá tranquilão? Ah Vocês estão juntinho, né? Então vamos fazer o seguinte Nossa Acertamos lindamente Essa faca, cara Uh Mais uma Uh Mais uma Três Eu vou soprar Eu vou soprar Eu vou soprar quatro É muito poderoso Esse menino Cinco Ó Vamos atirar Opa Quebrou Quebrou Errou Vem cá Isso Mata, mata, mata Bombinha não Mata Isso Tchau, minha filha A outra saiu correndo Errou a bombinha Ah, tá aqui ainda Pisei na armadilha Não 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 Sai Beleza Agora vamos tentar pegar a pessoa Opa Cadê Descense Ali, ó Essa facinha tentou correr Correu bem, cara Vamos lá Tentar ir atrás dela Ela vai naquela direção Só que eu sou lerdo E meu negócio não tá ajudando Ela entrou dentro da casa então, né? Tá bom Tá bom Eu vou pegar essa facinha aqui agora De repente, né? Ajuda a fazer a pessoa ficar um pouquinho mais lerda E desesperada Quantos? Ó, um cara escapou, cara Que safado Tem essa aqui viva então É o nosso combate contra ela E tá de boa Escapou, escapou bem Não sei como que escapou Não sei se chamou a polícia Não sei o que aconteceu Mas a porta aqui dessa casa Já tá arrebentada Oi Você tá boa Corre não Não faz isso comigo não Nossa, vamos ter que mirar nela, né? Tá bom Para de dar olé Beleza Por favor, não Espera Não Fazer assim, ó Ai, errei, cara Caramba, olha isso Tô brigando com a jogabilidade da parada Que beleza Então vamos fazer o seguinte, ó Assim, assim A gente não tem armadilha Mas não tem, tem ali sim Tendo uma faquinha Não Errei Porrada, cara Ele fica meia hora Vamos fazer o seguinte Vamos acabar com a energia aqui Aê Agora ela tá com mais medinho A impressão minha Ela tá na parte de cima da casa Tá bom, então Vamos lá no andar de cima Acabar com isso É hora do show Cadê ela? A porta tá trancada Ah, tá ali, ó Só vemos a lanterna E ela morreu, cara Não é uma boa ideia Você fugir do Jason Pulando Para Do segundo andar, né, gente? Matamos 5 de 7 Tivemos um controle maior do jogo Lutei um pouco aqui Com a questão da jogabilidade Mas acho que a gente já Meio que dominou um pouco mais o negócio, né? Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado por terem assistido E me digam aí se vocês querem mais Não esquece, hein Mete o dedo no like Se inscreve Se você não é inscrito Ativa o sininho da notificação E vamos que vamos Estamos fazendo 3 vídeos por dia É show que você esteja aqui Para assistir 1140 de XP Mandamos até bem 5 kills aqui Show de bola Valeu e tchau